Então eu li As Crônicas de Nárnia, o livro 2. Veja o que achei dele logo após a vinheta. Continuando a série que fala sobre Nárnia, hoje vou falar do livro 2, que é realmente onde eu conheci realmente Nárnia, por causa do filme que lançou. O segundo livro da série As Crônicas de Nárnia narra a história de quatro garotos, Pedro, Suzana, Lúcia e Edmundo. São quatro crianças que vão morar na casa de um professor de história, pois estava acontecendo uma guerra em Londres. E já no início da história, eles começam já a... essa casa aqui do professor é muito grande, lugares que eles começam a visitar e que não conheciam ainda, até que eles entram em um lugar onde só tem um armário. Porque nesse guarda-roupa, apenas Lúcia se interessou e resolveu abrir pra ver o que tinha dentro dele. E levou ela pra dentro de Nárnia, onde o inverno é para sempre e nunca chega o Natal. Assim que ela volta pro mundo real, ela acha que demorou um bom tempo, que os seus irmãos estavam sentindo falta. Mas na realidade, não demorou nem um segundo dentro do mundo. Até que o pessoal fica achando que ela tá louca. Vale a pena ressaltar, sim, que esse livro é igual ao filme, mas tem uns detalhes aqui a mais. Eu particularmente gostei mais dessa segunda história do que a primeira, né? Essa leitura flui rapidamente, mas ele tá fácil de se ler. E quando você vê, você já acabou. Eu quero... vou tentar ler logo a terceira crônica, porque eu já tô ansioso, são sete no total. Vou tentar postar todos os vídeos das crônicas esse ano mesmo. Então é isso, gente. Fica a dica pra vocês. O Feleão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Fica a dica pra vocês. Beijo, todo mundo. Até a próxima! Impossível! 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 A CIDADE NO BRASIL